Música Deus quer alguém Forte e também leal Que ame o bem e lute contra o mal Alguém que vença a força natural Deus quer alguém Honesto e trabalhador Música Deus quer um homem Forte e lutador Que negue o mundo Vença o tentador Deus quer alguém Que prove ser um crente Que diga sim Meu Cristo vive em mim Deus quer alguém Que ame e trabalha Em quem também Se possa confiar Alguém de fé Que fique em fé Bem firme Quando lá fora Sopra o vendaval Música Deus quer um homem Firme na direção Que diga sim Que diga sim E saiba dizer não Alguém que viva Só em retidão Deus quer um homem Deus quer um homem Que ante em sua luz Deus quer alguém Que seja salvo Por Jesus Deus quer um homem Deus quer um homem Deus quer um homem Para que seja salvo Seja salvo Obrigado.